Boa-boa-boa-boa-boa-boa! Ai moço! Você é aquele maninho que faz vídeo pra internet, Zé? É, é eu. Caralho, racho os bicos dos seus vídeos, Zé. Cê é feio demais. Faz aquela cara engraçada lá. Que cara? Tela cara lá, senhor. Cê é pala demais. Seus vídeos é uma bobeira, viu, mano? Obrigado. Seus vídeos não partam de uma bobeira. E esse trem dá dinheiro mesmo? Ah, dá um tiquinho, né? Então me arruma uma nota aí, Zé. Tô zoando, tô zoando, mas se quiser arrumar, pode arrumar Queria tirar uma foto que você, Zé Vou te marcar lá, você reposta, hein, Zé Pra eu ganhar um seguidor, menor Demorou, vou ver sim E toma cuidado aí na rua, hein, menor Que os caras tá roubando Tranquilo Aí, não, não terminou não, fica vendo A conta Nossa senhora, menina, que tiro Deu cara, foi? Olha aí, tá amarrado Nossa, mulher, eu não tenho dinheiro pra pagar isso, não Menino, eu achei que você ia pagar Eu não, não sei que me chamou pra vir Ah, não, o que a gente faz? Mas eu não quero ficar preso e que lavando vasilha, não Eu tenho um bofe gato pra encontrar hoje Tive uma ideia Ó, entra na minha onda Passando mal aqui, ó Passando mal É por causa da comida, tá? Por causa da comida Ah, não, eu não vou pagar essa conta, não, tá? Não vou pagar Vou processar esse restaurante, viu? Que isso? Vem, amiga, vem, a gente não vai pagar essa conta, não Isso tudo só pra não pagar a conta Trabalha na horta? Não Porque você fez meu pepino crescendo Desafio do Birpong Dentro de cada copinho desse aqui tem um desafio Se eu acertar, o cara do outro time tem que cumprir esse desafio Tipo assim, ó Primeiro time aqui vai ser eu e o Carlin Contra aqueles dois perebas ali, ó Jogador adversário escolhe um desafio Rapaziada, como eu parei de estudar pra gravar TikTok Que eu escrevi errado Mas esse desafio aqui Você vai ter que escolher um desafio pra nós Ó, o desafio que a gente escolheu Foi ele beber um shotzinho de vinagre Não, mano, pera, pera Eles merecem Bebe neném Não é fácil Tá dois, é que esse que eu tô botando, velho Ó Vinga Vinga Nossa, graças a Deus Olha o estilo do garoto Ó Toma lá Uh Dois momentos depois Crença Tá boa Ligar pra mãe falando que vai ser pai, é, camarada É, ligar Rapaziada, eu vou ligar pra mãe dele falando que ele vai ser pai Oi, filho Oi, mãe Você tá na loja aí? Tô Aqui eu queria te contar um negócio, velho Nossa, o que aconteceu? O que que aconteceu? Não, é porque Mano, é que ela falou que tinha tomado remédio, né? O que? A Ana tá grávida Sério? Sério Para, senhor Sério, tem Sério, meu Ela descobriu que tem uma semana já Tem alguma semana já Eu tô morrendo de medo de ligar pro meu avô Nossa Mãe Eu tô zoando, senhor É pro vídeo Eu vou quebrar, chacara Eu tô sem erro, mano, ó Meu Deus Meu Deus Quaseado, pedi açúcar no vizinho Aqui, é... Você pode pôr na minha nuca? Hã? Você pode me dar um pouco de açúcar? Açúcar? É, só um copinho Ostentação Fora do normal Os caras conseguiam açúcar mesmo Fazer 20 flexões na rua 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 16, 13, 20, 13, 14, 13, 14, 17, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Você trabalha na horta? Não Porque você fez meu pipino crescer O CARALHO! Cês no buraco aqui ó! Vou ter que tomar um balde de água baseado Vou cumprir agora a prenda, porque tá com... Não deixa eu terminar, ó Zê! Que 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 cê tá me seguindo? Hã... Que que você tá me seguindo, meu filho? Eu tenho nada, não, eu tô duro! Uai, meu filho, você começou a correr, achei que tinha alguém seguindo a gente, hein? Ó, Zé, que isso, mano? Ó, mano, ó, Zé, que que é cara meio desconfiado ali? Vamos lá perguntar, então, só. Aí, Zé, chegamos. É? Ô, Zé, cê é doido demais, levanta, minha mãe tá ali. Segura sua onda aí. Oi, filho, como é que foi o carnaval? Foi muito bom, mãe. Seu amigo tá bem? Não, não, ele tá bem, ele só tá cansado. Cês não beberam não, né? Não, não, a gente só comeu um churrasquinho. Um churrasquinho. Não é esse churrasquinho que não soube. Ele conste, ele conste, vocês beberam. Bebemos, não. Então, me diz... Atenção, atenção. Jovem faz loucura no carnaval de rua. Veja as imagens a seguir. Jovem faz loucura no carnaval de rua. Calma! Esse aí não é seu amigo? Pô, você vai ver se colocou no carnaval. Meu Deus! Eu sou aquele de vergonha. Eu vou ligar pra mãe dele agora. Ô, Zé, sim, para de cagar fora de casa. Foi antes de me conhecer. Ela ficou desconfiada. Sua mãe sabe que cê fugiu de casa, menor? Não, não, eu vim pra festa. O que tá acontecendo aqui? Ô, aqui não é lugar de criança não, sou. Não, não, não é aqui que é a festa do pijama? Aqui é a social dos crias, cê não é uma plaquinha não? A direita. Resenha dos crias. Ah, senta assim, né? É aí. Valeu, menor, põe entrar. Cheguei. Ela me perguntou se eu sou trabalhador. Você, seus filhos de pelúcia, tá curtindo, menor? Minha mãe tá me chamando aqui. Ó, menor, tá bichando na calça, Zé. É nada. Olha lá. Não, irmão, minha mãe tá me chamando. Isso aqui nem é nada, não, sou. Bichão, 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 bichão. Minha mãe tá chamando. Os caras tinham falado que a festa era do pijama, sou. O que que cê tá arrumando dentro desse carro aí, meu filho? Eu só tô escutando música, seu policial. Cê sabe que cê tá estacionado num lugar proibido, né? O que que aconteceu com você, cara? Parece que cê não toma banho há cinco dias e esse carro aqui tá num fedor que nossa senhora. É que eu terminei meu relacionamento há alguns dias, sabe, eu? Ah. E agora eu tô aqui, trancado dentro do carro, escutando música pra ver se eu esqueço ela. Cheguei uma dica. Uma dica que pode me ajudar? Não, não, nada pode te ajudar nesse momento. Mas eu tenho uma dica sobre músicas. O Spotify pensa em todo mundo, até em você que acabou de terminar o namoro. Ele cria playlists automáticas, uma delas é as descobertas da semana. Toda segunda-feira eles trazem duas horas de músicas que você nunca ouviu. E isso vai te ajudar a não ficar ouvindo sempre as mesmas músicas. Poxa, valeu seu policial. Não tem de que, mas a multa por estacionar num lugar proibido é de três mil reais. Vê! . . . . Amém.